Houve sol e grande sol naquele domingo de 1888, em que o Senado votou a lei, que a regente sancionou e todos saímos à rua. Sim, também eu saí à rua, eu, o mais encolhido dos caramujos. Também eu entrei no préstito, em carruagem aberta, se me fazem o favor, hóspede de um gordo amigo ausente. Todos respiravam felicidade, tudo era delírio. Legenda Adriana Zanotto